Não, 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 não. É espanhol, pô. Não é possível. Só para... Vou esperar um final. Twitchero? De Brasil. Se chama Casimiro. É mais ou menos como tu e vai, pero o nosso. Bom, um saludo, Casimiro, e a ver se algum dia nos conhecemos. Salve, pequeno... Cara, para a galera... Cara, o Becker sabe das paradas. Para a galera que não conhece o Ibai, que é um monstro da Twitch, que ganhou o streamer do ano no mundo, né? Ele foi eleito o maior streamer do mundo pelo segundo ano consecutivo. O Becker é sócio dele, né? Tá ligado? Então, tipo assim... Pô, direto o Ibai faz... Inclusive, eu acho que hoje deve ter live do Ibai com o Becker, mano. Faz pós-jogo com o Becker, alguns direitos de competição, acho que o Becker arruma para ele. É... Ele sabe para a galera... Essa camisa é bonita, cara. Do Barcelona também. Essa de treino. De pós, né? Foi com o Ibai que ele fez já o preparato de... É, o de balão também. Ele faz a porra toda. É bizarro, mano. É bizarro. Ele é muito bravo. Salve, pequeno! Tá bom, vou responder depois. Vou responder depois. E... Tchau, tchau. Obrigado.